Olá, eu sou o Carlos Wendel e muito bem-vindos aqui ao nosso canal, onde a gente fala sobre cabelos, sobre cabelos loiros, sobre cabelos afros, sobre alisamento e também sobre caracóis. A nossa cliente de hoje, ela tinha caracóis no cabelo, só que tentava passar a chapinha, ela perdeu os caracóis. Então, eu tive que pedir aqui ajuda a minha hashtag Suzana Su, que é especialista em caracóis. Então, vamos embora aqui no vídeo. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, mas já sabe, vai lá, subscreve aqui no canal, comenta e partilha bastante. Olá, eu sou a Suzana Su e hoje vamos tratar do cabelo da nossa Su. Ela em casa usa muita chapinha e esta parte toda, o cabelo dela, acabou por ficar liso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí